Colorsuit, ei, ei, ah não, para, para, sim, infinito, clássico, não, sim, 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 sim. Consímencias desbloqueadas, minigáo op studio sem locker, rara. Não! Seis, se que você dá conta, eu vou morrer. Oito! Três! Três! Até agora não tô criando um anúncio. Quer ver que na praça eu morrer eu tô criando um anúncio. Não. Ah, cê tá... Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Não! Não quero, Looper! Não quero! Não quero! Não! A pequena tela... Show! Dois! Três! 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 Quatro! Cinco! Seis! Seis! Sete! Oito! Nove! 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 Dez! Eu vou conseguir! Vamos lá! Cuidão! Não! Voltou dois! Um! Um! Dois! Três! Dois! Quatro! Cinco! Seis! Vai, vai! Passa, passa! Oito pontos! Oito pontos Nove Não Falta muito Quatro Seis centos e noventa e nove Tá me zoando Não Não Eu não quero ver Dinheiro jogando futebol Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Eu não quero um do futebol Não quero Eu não quero um do futebol Não 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 Ai meu Deus do céu Seis minutos ainda Eu não quero um do futebol 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 "? Äåååååååååååååååååååå lan Não, 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 vai, 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 eu vou morrer, ahhh! Eu nem peguei nem seis estrelas ainda, cem estrelas. Seis estrelas, peguei nem uma estrelas. Cem estrelas. De novo! De novo! De novo! De novo! Volta com mais um vídeo pra ver quando o seu resultado eu tô. Acho que era 6.52. Tô com 6.34. E são oito minutos ainda. Que raiva! É mais um da lista infinita de mentiras dele, mais uma. Aaaaaaai! 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 Meu Deus! Aaaaaai! Aaaaaaai! 15! 15! Não vem anúncio! Por favor! Não! Quer ver o negócio do futebol de ganhar dinheiro no vivo? Não! 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 Eu não quero ver um... Tá, o main run, eu não quero! Nenhum anúncio carregou! Peguei 100 estrelas! E são 10 minutos! Se continuar assim vai dar uns 20! Nessa média vai dar uns 20 minutos e quase 50! 20 e 50! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Tá quase acabando, vai. Eu tenho que pegar 200 estrelas por vídeo. Mais de 200. 200 ou mais de 200? 200. Meu Deus do céu. Base! Vai, vamos jogar. Vai. Vai, vai. Oxe, ele passou ali na bola. Por que que não foi? Aê! Oxe! E aí 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 E aí